Letícia Fontes, eu quero mostrar umas imagens aqui, Letícia, para que você na sequência possa falar da entrevista coletiva que houve na Prefeitura de Belo Horizonte hoje. Gente, a Guarda Municipal de Belo Horizonte foi desocupar as duas vias da Avenida Raja Gabalha, ali em frente ao comando da 4ª Região Militar do Exército Brasileiro. Bom, manifestantes estão ocupando, bolsonaristas estão ocupando ou ocuparam as pistas desde o mês de outubro até amanhã de hoje. E a Guarda Municipal foi para lá. Muito bem, a desocupação, segundo a Guarda Municipal, estava planejada para acontecer no início desta sexta-feira. Mas aí o caos se instalou com profissionais do jornalismo sendo agredidos por manifestantes. As imagens estão aí no canal de O Tempo. Bom, a mulher com a bandeira do Brasil nas costas, ela puxa um equipamento, um equipamento de trabalho de repórteres e joga no chão. Deixa eu pedir a nossa direção de TV, por favor, faça uma imagem aqui do estúdio para mim. Deixa eu mostrar aqui uma coisa. Essa mulher puxou um equipamento e jogou no chão. O pedaço maior do equipamento é este que está aqui em minhas mãos. Ela jogou no chão. No chão. Ela jogou. Quebrou o equipamento. E neste momento, o caos foi instalado. Por quê? Ela joga o equipamento, vocês estão vendo as imagens, e sai. E, evidentemente, que tem que ser feito um registro policial, porque houve um dano a um patrimônio particular. Não é um patrimônio público, é um patrimônio particular. Alguém é dono deste equipamento. Uma empresa é dona do equipamento. E aí, quando os repórteres vão falar com ela que tem que fazer um boletim de ocorrência, os repórteres acabam sendo agredidos por manifestantes. Ó lá, ó lá. Cinegrafista sendo empurrado, é paulada, é porrada, é murro na nuca. Tudo que não deveria acontecer, aconteceu. Aí vai um guarda municipal com uma tonfa na mão. Olha lá. Um guarda municipal. Um. Com uma tonfa na mão, pra tentar apaziguar os ânimos. Vai apaziguar como? Eu quero perguntar à guarda municipal de Belo Horizonte. Vocês fizeram um planejamento detalhado? Por que vocês não separaram uma área para a imprensa trabalhar? Eu já fui em desocupação de terrenos. Desocupação feita pela polícia militar. Com uma área onde os cinegrafistas podiam filmar, os fotógrafos podiam fazer os registros das imagens. E os repórteres podiam falar. A polícia militar separava a área para que os repórteres não fossem agredidos. Dando segurança à imprensa, que tem liberdade. E muito mais que liberdade de mostrar. Tem a obrigação de mostrar o fato como ele é. E colegas sendo espancados, agredidos, na frente da guarda municipal. A guarda municipal fez contato com a polícia militar? Acertou uma grande operação? Eu estou fazendo perguntas. Que poderiam ter sido respondidas hoje durante uma coletiva. A Letícia Fontes está aqui do meu lado. E são imagens exclusivas que nós estamos mostrando aí através do canal de O Tempo. Letícia, o que foi dito lá? Porque nós temos que fazer um breve intervalo comercial já já. E vamos continuar com esse assunto na sequência. Mas o que foi falado? Quem é que conversou com a imprensa na prefeitura municipal hoje? Esteve lá na coletiva, na prefeitura, o prefeito da capital, Fuad Nomã. E o comandante da guarda, o secretário também de segurança. Eles tentaram responder algumas dessas perguntas que você fez agora. E segundo eles, houve sim um planejamento. Que não é um planejamento que não foi uma ação pensada de um dia para o outro. Foi um planejamento que já está sendo pensado há alguns meses. E que, segundo eles, não foi feito antes. Porque eles estavam esperando diminuir a quantidade de manifestantes. Que estavam ali na via para eles fazerem essa desobstrução da via. Eles estavam esperando diminuir a quantidade de pessoas. E aí eles falam que ontem eles ligaram para... Avisaram a polícia militar, ligaram para o comandante do CPC. E avisaram que teriam essa operação. Assim como eles também falaram que avisaram o pessoal do exército. Que também teriam. Nos bastidores, o que o pessoal da prefeitura e da guarda reclamam é que houve... Eles alegam que houve uma certa omissão da polícia militar. Porque eles se sentiram sozinhos nessa operação que eles avisaram. E que ficou só por conta deles. Que tinham sim alguns carros da polícia ali durante essas confusões. Só que na hora que estavam essas manifestações, ninguém sabia onde estava a polícia. A gente questionou também a polícia militar. Perguntando qual que foi o efetivo. Se eles foram realmente comunicados. E a resposta deles é que eles prestaram apoio. Eles não falam se eles foram comunicados. Eles não falam quantidade de efetivos que estavam lá. E aí fica uma briga. Assim, disse, não me disse. Mas, nos bastidores, há conversa que há uma divergência, assim, de condutas entre a guarda municipal e a polícia militar. E que não é uma briga que vem de hoje. Vem desde a época das eleições. Não. Deixa eu fazer só uma colocação. E tem que ser rápido aqui. Porque a gente tem que faturar um troco, Letícia. Mas você vai continuar no estúdio. Essa é uma queda de braço desde que a guarda municipal foi criada. É uma queda de braço. A polícia militar não aceitava a ideia de ter uma outra polícia com outro fardamento fazendo segurança. A polícia militar entendia, e isso foi falado inúmeras vezes, que a guarda municipal tinha que tomar conta de prédios públicos e não fazer policiamento. Muito bem. A guarda municipal recebeu esse poder de fazer policiamento, de fazer operações. É um poder legal. Eu não sei se houve essa comunicação entre a guarda municipal e a polícia militar. Mas não pode haver desacerto de comunicação quando há uma operação neste sentido, sem saber se existem pessoas armadas ali, se não existem, se existem pessoas pagas para fazer baderna ou não, se são todos eles voluntários de um movimento político ou não. Mas quem perde em tudo isso, primeiro é a guarda municipal, que perde a capacidade de fazer operações e de fazer policiamento. porque ela demonstrou claramente que não estava preparada para aquilo ali. Demonstrou que se tivesse um planejamento de verdade, isso teria sido feito de outra maneira, de outra forma. E mais, esse pessoal está acampado lá desde o mês de outubro. As eleições terminaram em outubro, chegou novembro, chegou dezembro, chegou janeiro. Eles esperaram um dia de reis para desocupar? Fazendo como os três reis magos? Abrindo caminho? Eles foram desocupar hoje? Não, isso tinha que ter sido planejado anteriormente. E nós somos contra toda, todo tipo de violência. Todo e qualquer tipo de violência. Quer seja da polícia, da guarda municipal, de manifestante, somos contrários, contrários a todo tipo de violência. E a imprensa, ela tem a obrigação de mostrar os fatos como eles são. Não é que temos apenas liberdade de imprensa, não. Nós temos a obrigação. É função nossa mostrar os fatos em tempo real como eles são. Profissionais de imprensa sendo agredidos em frente ao quartel do comando-geral do Exército Brasileiro, na Avenida Raja Gabalha. Duas pistas estavam sendo ocupadas por manifestantes desde o mês de outubro. A guarda municipal foi fazer uma desocupação. Em tese, a guarda municipal tem poder de polícia, sim. Ela tem poder de polícia porque, se ela pode desocupar uma calçada e usa arma de fogo na cintura, usa tonfa, que é um equipamento de menor poder ofensivo, que é um cacetete mais elaborado, não é aquele cacetete antigo que as polícias usavam, não. A guarda tinha que ter planejado isso, sabe, Letícia Fontes? Com pormenores. Não podia ter deixado acontecer isso. Primeiro, que a guarda agora ficou desacreditada. Ninguém acredita na guarda mais. A guarda não consegue fazer operação. É isso que todo mundo está falando. E se a guarda quer se fortalecer e quer ter poder de polícia e trabalhar como polícia, numa operação dessa aí, pelo amor de Deus, né? Pelo amor de Deus. Mas, Letícia, o que é que falaram lá? Nosso tempo está estourando aqui. O que é que falaram lá? É, eles argumentaram que eles estavam planejando isso há bastante tempo, estavam esperando de muita quantidade de pessoas e que nisso eles estavam já monitorando quem eram essas pessoas, que, segundo eles, eram profissionais pagos para poder permanecerem nesse lugar, que não eram só pessoas patriotas que estavam lá. Eles falam que eram pessoas... Inclusive, tinham pessoas armadas, segundo a guarda lá. E por que que eles não prenderam? Ninguém que estava armado. É que eles falaram que não viram em flagrante. Ah, entendi. Que aí, como não foi flagrante, não foi uma coisa presenciada por eles. Até eles justificaram isso em questão à agressão aos jornalistas. E o que é que eles falaram sobre isso, exatamente? É que eles não estavam, não foi em flagrante, eles não estavam lá na hora. Mas e em relação às agressões que os jornalistas sofreram? O que é que eles disseram? Por que que eles não se prepararam para que isso não ocorresse? É, eles argumentam que, nesse momento que houve essas agressões, eles estavam, a maior parte da corporação estava perto de um carro de som, que estava sendo retirado do local. Então, a corporação estava fazendo esse acompanhamento do carro de som, e nisso, segundo eles, os manifestantes aproveitaram que estavam sem, a guarda estava deslocada em nenhum outro lugar. Ou seja, a guarda foi tomar conta do carro de som, mas não tomou conta dos manifestantes, para que não badernassem, nem tomou conta da imprensa. É, a gente até questionou também, tanto a polícia quanto a guarda, qual que foi o efetivo usado, né? Eles não responderam isso, porque nos bastidores eles também questionam a polícia, né? Onde que estava a polícia nessa hora? A polícia fala que estava lá, mas não estava, e no fim das contas, é um jogando no outro, né? Pois é, deixa eu falar um negócio, que eu tenho que encerrar o programa aqui, eu não posso ficar segurando mais tempo também, não. Mas deixa eu dizer uma coisa, se foi feito um planejamento de uma operação por parte da guarda municipal, se ela planejou, ela tinha que executar com perfeição. Eu nunca vi a polícia militar fazer uma operação e chamar o exército para ajudar, não. Nunca vi isso. A PM planeja, vai lá e faz. A guarda municipal foi se meter a fazer a operação e deu errado. Foi se meter por quê? Porque foi tirar a barraca que estava em cima da calçada, atrapalhando o tráfego de pessoas e também as duas vias que estavam sendo ocupadas, atrapalhando o movimento de veículos. Mas, pelo amor de Deus, que isso sirva de lição, isso não pode ser feito desta maneira. Não dá, não pode. E olha, somos aqui, no nosso grupo de comunicação, contrários a todo e qualquer tipo de violência. Todo, todo e qualquer tipo de violência. Pode ser contra a imprensa, pode ser contra a violência, contra policiais, violência contra moradores de rua, não me importa. Nós não concordamos e não aceitamos nenhum tipo de violência. Dona guarda municipal de Belo Horizonte, quando for fazer alguma coisa nesse sentido, uma operação, que a senhora faça um planejamento mais justo, mais perfeito. Porque esta, para mim, foi a operação lambança da guarda municipal de Belo Horizonte. Letícia Fontes, obrigado, minha amiga. Te deixei de castigo aqui ao meu lado. Obrigado, obrigado pelas informações que você trouxe. Mais alguma coisa? Não, só acrescentando, porque a guarda justificou que no que tange a competência deles, eles precisavam tirar essas barracas, banheiros químicos que estavam ali obstruindo a calçada. E a expectativa com eles é porque tinha uma estrutura para os manifestantes ficarem lá. Tinha banheiros, tinha barracas vendendo comidas, bebidas. A expectativa agora é que, como isso foi retirado, os manifestantes não permaneçam por muito tempo. Ô, gente, se você não tem competência, não se estabeleça. Sabe por que eu estou dizendo isso? Porque tinha que ser planejado. Essa lambança não poderia ter acontecido. Porque isso é muito ruim para a imagem da guarda municipal de Belo Horizonte. É péssimo. E olha que eu sonho com uma academia nacional de guardas municipais aqui na região metropolitana. Mas do jeito que me mostraram aí, nada feito.